O ato, eu sou o Vlad Oliver, bom, como eu expliquei pra vocês, é bem provável, não se frustrem, mas é muito provável que eu demonstre pra vocês todas as características necessárias, mas acabe não fazendo essa animação, ok? Primeiro, como eu insisto a vocês, eu não sou um animador, ok? Eu acho que, pra quem é animador, os truques que eu estou mostrando aqui de protocolo, vamos dizer assim, de organização de trabalho, de pipeline, uma coisa assim, eu acho que eles são suficientes pra explicar a vocês como é que é que se faz, sem a necessidade de fazer, porque isso aqui é tudo um know-how à parte, ok? Aí chegam a dizer, o cara tá refogando, não quer fazer, não sei o que, vejam, do jeito que nós estamos aqui, é extremamente simples e até extremamente prazeroso, eu diria pra vocês, fazer esse tipo de coisa, muito provavelmente eu vou vir aqui, vejam, como é que se faz isso? Pra explicar a vocês pra que a gente não fique no limbo, eu vou preferir, depois dessa explicação, voltar à condição inicial e começar a explicar um pouco mais de 3D Canvas, porque isso vai ser mais importante na atual conjuntura, vejam, eu tenho Ink and Colors, o Ink eu preciso liberar e o Colors também, ok? E o Lines eu poderia até apagar, se vocês querem saber, porque não faz parte aqui, mas uma vez liberados os dois, o que eu poderia fazer de forma muito ainda incipiente, seria o seguinte, Edit Mode, eu vim aqui no Edit Mode, isso aqui é uma coisa que não ficou clara, veja, vou dar um 1 aqui, essa câmera, essa câmera, ela fica atrapalhando o tempo todo, né, mas vamos ver aqui, vamos dar um, uma das coisas que não ficou clara muito pra mim, acho que deve ter alguma maneira, eu apresentei o 3D Cursor aqui, eu venho aqui, se eu não me engano, pra clicar, que eu quero o 3D Cursor pra fazer aqui algum, e agora eu não me lembro se é com Ctrl, ou com Alt, agora eu esqueci tudo, Cáspita, viu, com Shift, tem que ter algum jeito aqui, não, com Shift, deixa eu ver, com Ctrl, com Alt, não sei, cara, isso aqui é realmente é dose pra leão, velho, ok? Você querer colocar aqui, não tem a menor ideia de como se faz isso, ah, inferno, é, bom, eu acabei de demonstrar pra vocês, e não sei fazer, é de doer isso aqui, isso aqui tinha que ser muito mais simples do que é, meu, entendeu? Se eu clicar aqui agora, eu acredito que eu vá com o Cursor pra cá, mas eu estou fazendo fora da técnica que eu acabei de mostrar pra vocês, mas tudo bem, vamos vir aqui, vamos dar um B, B, não, ah, eu queria sair daqui, não consigo, vai, inferno, é, aqui, B, veja, isso aqui é o comecinho, opa, não é isto, estou no Object Mode, também não vou conseguir nunca, né, Empty, estou no Stroke, no Empty, ah, o gerenciamento é o lixo do lixo aqui, ok? Eu vou ser muito esperto, smart, caspita, meu, que diabo é isso, Edit Mode, veja, você se ferra todo pra sair da sua área de conforto, que é realmente, é um dose pra camelo, mas é isto, aqui, pronto, era tudo que eu queria fazer pra dar um Rotate aqui, Dá um Rotate na minha perninha aqui, ok? Era pra isso, é, se eu vier aqui agora, deixa eu ver se eu consigo, é, agora ele tá me, tá, tá se tornando uma coisa mais fácil, saio daqui, B, eu vou selecionar estes aqui em B, não, B, estes aqui, Tuff, Rotate, bom, ok? Vejam que eu estou em qualquer lugar, eu estou neste frame 40, eu não estou muito interessado em saber, posso vir aqui, vou dar um A aqui, vamos ver, se eu dou um A e puxo tudo pra trás aqui, talvez eu tenha logo no primeiro frame, puff, ó, aqui, acho que eu saio da posição de Rest Pose e já começo a animar, ok? Isto aqui você fala, mas isso é animação? Não, este é o problema, este é o problema, um. Então, é, a gente pode vir aqui no Sculpt Mode, ok? E no Sculpt Mode, se eu começar a puxar aqui, vejam, F, vamos puxar mais aqui, começar a puxar a perninha, ô, caspita, isso aqui talvez, ok? Então, vejam só, a perninha vem pra cá e ela se movimenta aqui, ok? E é isso aqui, isso aqui é a base, deixa eu ver, vou dar um F aqui, é, dar um F pra ir posicionando essa bonequinha pra algum lugar aqui, no 5, vejam só, ok? Tudo bem, eu venho aqui, é, Shift D, passo isso aqui, não é isso aqui, caspita, ô, operacional de bosque, Shift D aqui, pum, pra colocar a minha bonequinha mais ou menos na posição, vejam, isso aqui é o início do início do início, ok? Isso aqui é só pra vocês não dizerem, falam assim, o cara tá me enganando, ele falou que ia animar, ia fazer o curso lá do Survival Kit das Quantas e não tem nada. Cara, eu só me comprometi com o Grispanse, ok? Então, vamos entender que este é o processo, ok? Eu não pretendo fazer um inferno aqui da minha vida. Se isso aqui for muito facinho de fazer, ele vai ser feito, ok? Só pra vocês terem a noção. Cadê você e o resto aqui, câmera? Pronto, a câmera inexplicavelmente tem tudo isso aqui arquivado, o grupo da câmera tá com, deixa eu ver, dá um zero aqui, ok. Bom, isso aqui ainda é muito incipiente. Tá no Sculpt Mode, no Object Mode, sei lá eu, Object Draw, vamos ver. Será que eu perdi? Não, não perdi, tá? É que eu não tô nem prestando atenção muito bem na animação aqui, de tanto que ela é. Mas é isto, ok? Bom, isto aqui é uma parte inicial. Eu vou até salvar como, vamos dizer assim, File, Save As. Eu vou salvar como 11. Prov. Porque isto aqui é bem provisório ainda, ok? Não é exatamente o que eu queria fazer, mas veja, já tá num meio do caminho aqui que é bastante interessante. O processo em si, ele é muito legal de ser feito, é muito agradável fazer. É uma terapia você fazer esse tipo de coisa aqui. Agora, em função dos prazos que a gente tem, eu preciso terminar essa coisa, eu não vou dar um curso de animação pra todo mundo aqui. Eu só quero que os animadores entendam. Quem já sabe animar vai achar uma maravilha fazer, uma mão na roda fazer Gris Pencil, ok? E quem não sabe, volto a insistir. Eu sugiro que vocês procurem informação profissional a respeito disso especificamente, porque o que eu tô mostrando aqui é única, exclusivamente, a fluidez da ferramenta. Ok? Bom, no próximo vídeo, nós vamos voltar alguns passos atrás e nós vamos começar a falar sobre o 3D Space no Gris Pencil, ok? Pra gente tentar se entender, tentar se ambientar aqui, porque isso aqui vai ser difícil. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer uns desenhos aqui em cima desse espaço tridimensional e eu preciso entender melhor como ele opera. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.